Foi uma oportunidade, por um lado, de ampliar o Parque de São Roque, criando uma zona plana. O Parque de São Roque é, como sabem, um parque inclinado, que faz ligação entre duas partes importantes da cidade. Ficamos agora, se quiser, com uma zona plana na parte superior, que é interessante, que ocupa um espaço que era um eucaliptal, que sobrou num luteamento que foi feito na parte de cima. Permitiu-nos também reabilitar os parques, isso tem sido um grande esforço da Câmara e, particularmente, do seu vice-presidente, a reabilitação do espaço, o tratamento das árvores, o tratamento de muitas peças arquitetónicas e históricas que existem neste jardim, e aumentar assim a capacidade de fruição e também a transparência com a Casa de São Roque, que é hoje um polo muito importante em termos culturais. Isto insere-se naquilo que tem sido um esforço continuado de dotar a cidade de mais zonas verdes, principalmente na proximidade. Nós reabilitamos todos os bancos históricos do jardim, viram, eles foram todos reabilitados, aliás, temos um programa de manutenção permanente desses bancos, mas hoje a realidade é diferente, as pessoas também procuram mobiliário de outro género, nós temos que procurar diversificar o mobiliário, nós temos, reparei, que temos bebedores, tratamos as águas, havia problemas de águas pluviais muito graves no parque, que criavam aqui situações de enxurrada, tudo isso são as obras, se quiser, quase invisíveis. Reparamos pisos, há muitos dos pisos em que nós andamos, que estão agora calcetados, eram pisos de terra que estavam completamente destruídos, desapareceram muitas árvores, mas foram replantadas muitas árvores, 210 árvores, que nós pretendemos substituir as espécies, nós ainda temos aqui muitos eucaliptos, mas também não podemos acabar com eles de um dia para o outro, são eucaliptos muito grandes. Portanto, é todo um esforço continuado e depois também dar condições aos trabalhadores. Estive agora a ver a casa dos jardineiros, que era uma vergonha e de facto que agora tem todas as condições fundamentais de conforto e de salubridade e acho que, para o Sr. Presidente Campanhã, é a continuação da promessa que nós fizemos, que vamos continuar a apostar nesta zona da cidade. Há aqui uma ligação, por um lado, dos espaços verdes, nós gostaríamos que estes espaços verdes um dia sejam ligados eventualmente à Praça Velasquez, aproveitando o complexo esportivo que temos lá em cima e, por outro lado, todo este corredor cultural que é fundamental. Temos a Praça da República para avançar brevemente, aí o concurso. Temos o Parque da Alameda de Cártes, que é um parque muito importante. Talvez o mais importante. Aqui também em Campanhã, que liga o bairro de Falcão e o bairro do Cerco, que é uma zona que estava muito debilitada e onde nós temos um parque de grande dimensão também para avançar, onde temos o concurso a decorrer. Nós estamos a pensar que a próxima exposição das camélias possa ser feita aqui na Alameda que viram, porque este parque tem uma coleção de camélias absolutamente incrível e, portanto, fazer aqui a exposição de camélias podia ser o sítio apropriado.